Fala rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo né rapaziada e dessa vez mando nos vim cá ajudar vocês que querem entrar no servidor mas não estão conseguindo ou instalar qualquer um modpack que vocês quiserem então vamos começar aqui ó primeiro vocês vão vim na sua no seu Google de pesquisa aí pode ser qualquer um pode ser o Chrome, GX, qualquer um aí você entra nele você cria uma guia e coloca e escreve assim T L Launcher clica em T e vai ser o primeiro site T L Launcher download Minecraft Launcher clica se vocês quiserem pode vir cá nesse aqui e fechar a guia aí aqui você vai clicar aqui ó T Launcher não é preciso na verdade você clica aqui ó download T Launcher aí você clica e escolhe se for Linux coloca aqui se for da Apple clica aqui se for do Windows clica aqui não é do Windows então vou clicar aqui aí que vai começar eu não vou instalar porque eu já tenho então vou parar aí depois que instalar rapaziada você vai abrir ele quando você abrir ele vai ficar assim então deixa eu abrir o meu aqui ó deixa eu lembrei aqui ó e assim que abrir eu volto aqui com vocês tá rapaziada o meu está abriu aqui e voltando aqui que vocês vão fazer né eles vão clicar aqui tá vendo aqui que eu já tô com minha conta né mas vocês vão estar aqui é só clicar configurar contas ou com você eu acho que não vai ter nenhuma vai ficar criar conta aí você clica aí você quer T L Launcher usa para pegar sem senha também você que sabe mas aí você coloca aqui aí você coloca aqui ó eu tenho que adicionar né porque eu já tenho mas sei lá eu coloco um nome aqui qualquer você quiser sem senha para colocar vai ficar assim mas se você quiser com escola tipo assim colocar esse aqui você vai você colocar esse aí você vem cá clica e coloca a senha qualquer e salvar login e o meu não vai ser válido que eu vou ensinar vocês agora no motivo do porquê e vocês vão ouvir no site vai vir aqui em aqui ó e eu acho que na verdade já foi sim como é e eu acho que eu vou sair aqui pesquisa aqui de novo aqui ó e aqui você vai criar uma conta eu não encontro já tá aqui mas se quiser você pode trocar tá 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 chegando aqui no site aqui eu aqui você vai clicar aqui ó tá vamos lá aí que você vai querer essa conta e vai vir para essa página aqui você pode dar um o piloto de capa aí vai ficar no seu site aí você tem que escolher uma isso aqui pode até pagar no caso não tem como você pode dar o pelo aí tipo uma vai que no caso é uma pasta né no caso que você vai escolher uma pasta na verdade a mesma coisa aí que tem um a médica e aí que vai ter como é que eu só tenho aqui aí aqui você vai anima e se tu quiser né mas aí você coloca aqui anima e títulos aí você diz mas como por enquanto eu não quero isso aqui eu não vou nem fazer já vem cá coloquei minha conta aqui você queria né no caso coloca login aqui você coloca o e-mail aqui se confirma a senha senha confirmar a senha seleciona no robô e seguiu aí você criou aí sim você vai poder virar adicionar 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 você coloca o nome que você queria lá sei lá o Felipe aqui coloca a senha que você queria lá sei lá o x skin salvar login aí vai vir para cá é bom aí vai vir para cá aí que você coloca aqui é bom e seleciona aqui a sua né que a minha seleciona e coloque aí aqui você vai clicar o que você vai primeiro escolher sua versão no caso para o dbc que eu tô aqui eu vou falar agora é 1.7.10 aí você vem cá forge ou você pode colocar forge optifine mas sua seu forge com optifine tiver com a skin bugada tipo assim no dbc tem sua skin personalizada se não tiver personalizada você taca só no forge mesmo clica entrar em jogo e aí assim que entrar no jogo você pega e sai do jogo literalmente assim que eu entrei aqui eu falo mais para vocês vai ser aqui acho que vai demorar um tiquinho né a história mas não demorar nossa pega aqui já tá 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 e aí é isso aqui pronto E eu volto com vocês, rapaziada. Tá, rapaziada. Acho que por algum motivo o OBS não tá deixando eu iniciar. O OBS, no caso, né? Aí tá. Ou é esse aqui também que tá aberto aqui, né? Não sei. Mas tá bom. Assim que iniciar, você vai vir em configuração. Idioma. Vai descer lá pra baixo. Vai colocar português, Portugal. E vai clicar no x. Ou você volta e clica nisso aí. Tomando em quest. Aí vai voltar pra essa parte. Aqui, você vai clicar nessa pastazinha aqui. Olha isso aqui, ó. Tá aqui com o sim. Ah, agora tá entrando, né? Ah não, eu vim pra cá. Aí aqui, o que você vai fazer? Vai vir pra cá. Aqui, você vai só vim pra cá em mods. E vai colocar os mods aqui. Esses mods aqui do ad servidor que eu tô, né? E eu vou mostrar pra vocês agora como é que coloca aqui. Você vai ir lá no seu site novamente. Vai no servidor. Vou deixar o link aí na descrição. Das informações do servidor. Aí você vai, primeiramente, você vai vir em IP. E vai copiar a sua parte daqui, ó. Se vocês quiserem, nem precisa de brincar. Mas é bom, eu conselho vocês a entrar aqui. Você vai ficar por dentro dos anúncios, dos torneios, essas coisas. Aí, o que você vai fazer? Vai copiar aqui. Que é Ctrl C. Vai clicar Ctrl e C junto. Depois vai ficar, ó. Modpack recomendado para PC. Medi-Fi. Você clica aqui. Vai abrir uma outra página. Aqui, você vai, ó. Tá aqui. Aí você vai clicar download. Aí, assim que você clicar download, vai começar a fazer o download aqui, ó. Tá vendo aqui que tá carregando? Aí, minha internet tá meio lentozinha. Aqui, ó. Aqui, você vai, eu não... Você espera instalar. Eu acho que eu já tenho aqui, então não vou. Aí, o que você vai fazer? Pra ficar mais fácil, você faz o seguinte. Você sai aqui. Eita, tá travadão, é você? Aqui, você vai vir em... Vai clicar aqui com o botão direito acima do mod. Vamos aqui pra lá. Vem. Aí, você vai vir em casa e clicar direito. Isso, não encaixa também. Atrapalha na vida. Calma aí. Clicando aqui com o botão direito. Vai abrir aqui mais uma pasta. Ou fechar. Remover. Negócio rápido. Download documentos e imagens. Você vai clicar em download. Ou, se não tiver, você pode só clicar aqui. Explorador de arquitetos. Aí, você clicando aqui. Vai abrir outro desse, né? No canal. Aí, assim que abrir o outro. Meu Minecraft tá me deixando lindo. E, geralmente, ele é assim. Eu não sei por que eu tô acertando. Tá, pronto. Abriu. Você vai vir cá em download. E vai estar escrito aqui, ó. Cadê? Tá, no caso eu não tenho. Mas vamos supor que esse aqui... Cadê aqui? Sei lá. No caso é mais fácil. Eu vim cá em testar mais esse aqui. Lembrando que o link é direto, tá, rapaziada? E aqui você também pode vim cá as questões. Você tem algumas questões pra dar. Aí, você vai vim cá, ó. Tá vendo esse aqui? Você coloca aqui. Você vai escrever. Nick. Você pode só simplesmente chegar aqui e copiar assim, ó. Nick. Aí, você coloca seu nick do jogo. Coloca o nome de Zerud. Tipo, aqui ele foi DBC clássico. Na questão. Colocar um sistema de Mine Oven. Não precisa de senha. Com certeza, isso aqui não vai lá. Porque senha sim é necessário. Pois, alguém pode entrar nessa conta e pronto. Coloca o sistema de troca de ouro com outros players. Ouro, pra quem não sabe, é de 10 em 10 que ganha por tempo. Vai ter como aumentar. Coloca no Pacífico pra parar de sentir fome. Essa aqui é uma boa até. Não é verdade? Ixi. DBC clássico. Coloca Mina VIP pra dar uns boosts a mais em Mina VIP 15 ou 12. Pra quem tem VIP. Farma melhor money e tira os players da... TIA FK pra minerar e dar uma circulada melhor no money. O que já está melhorado com a Mina 15 vezes. Estou vendendo. Melhor VIP. O VIP melhor será a Mina. Com certeza. Gosto com as caras. Aí você faz isso. Aqui, se você quiser alguma dúvida ainda, você vai em cair. Aqui está os tutores. O link do vídeo abaixo. E também tem o meu aqui, né? Que eu não preciso. Depois de baixar aqui, rapaziada. Aqui, ó. Eu falei isso. Se vocês não têm, vocês vão precisar do in... 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 que eu já tenho, mas vou deixar aqui, já vou até copiar link aqui, ó, copiar link, aí é só vocês vêm cá, chegar assim aqui no site, enquanto eu sei, depois do conteúdo eu ver aqui, aí já vem o InHard, mas é meio difícil, né, alguém não tem o InHard, realmente todo mundo tem, né, um InHard, nossa, tudo bem, tá, instalou, você vai sair, pode fechar aqui, aqui, o Discord também, só fechado, fechado, aqui, rapazes, você vai clicar a opção, idioma, vai pegar isso aqui, vai descer lá pra baixo, vai colocar português, Portugal, depois de ser feito isso, você vai clicar aqui, ó, sair do jogo, e vai voltar aqui pro Telosha, aqui pro Telosha, você pode deixar ela sair, vou deixar aqui, por enquanto, tá, aqui, TPC Warriors, vou te clicar aqui, clica aqui, aqui, carregando, aqui, você clica em mods, e, bom, eu ganho, aqui, mods, você vai passar tudo aqui assim, e, bom, caralho, não passa aqui, ó, aqui, mods, pega aqui, seleciona tudo, Ctrl C, Ctrl C, aí, aí, você não fecha aqui, depois de Ctrl C, você vem em mods, dá um Ctrl V, e vai colar todos esses mods aqui, colou todos esses mods, você já pode fechar, pode fechar esse aqui também, isso daqui também, vai vir em trailer, vai clicar aqui, 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 nesse negócio, volta, rodadinha, vem no forno, hoje, entrar no jogo, aí, aqui, ó, iniciando a instalação, com certeza, dessa vez, vai ser mais rápido, então, tipo, eu acho, não, mas acho que não, assim que entrar, eu volto com vocês, pronto, rapaziada, assim que vocês entrarem aqui, de volta no Minecraft, vocês vão clicar em, muito jogador, vai clicar, adicionar servidor, vai clicar em endereço do servidor, servidor, vai vir aqui, vocês lembram que eu tinha falado mais cedo, pra vocês copiar, né, o IP é no quanto eu sei, vocês vão copiar e vão escrever isso aqui, ó, jogar.redewarios.com, vou clicar, concluído, vai clicar aqui, servidor Minecraft, vocês vão clicar aqui, entrar no servidor, aqui, eu já tenho minha conta, mas vocês vão dar barra, registrar, eita, registrar, e isso, clicar aí, registrar, esse é só outro espaço, e coloca, sei lá, qualquer coisa, sei lá, um, oito, noventa, setenta, noventa e um, quinze, mas aí você tem que lembrar disso, não, né, noventa, zero, nove, setenta, nove e um, quinze, pode ser qualquer um, aqui vai dar tempo, acabou, porque eu não dei enter, aí assim que você fazer isso, você vai vir, aí você sai ali, e dá barra, login, e sua senha, vou colocar minha senha, beleza, assim que você logar, vai ficar esse zero, guardias, que é guerreiro, seja bem-vindo, nunca passe, sua senha para ninguém, nunca passa para ninguém, realmente, aqui, vocês podem vir e desligar, se vocês quiserem, aqui, vocês podem vir e clicar assim, é clique para ativar, clique para desativar, que eu vou deixar esse assim, aqui, por enquanto, deixei aberto, só tem esse aqui, ó, que é o clássico, né, deve ser clássico, você clica nele, aí vocês vem cá, e aí tem o rapaziada, aqui, aí lá vai dicas, barra, espalha, aí, tá, aí o que vocês vão fazer, de início, aí, então, vem cá, pronto, entro aqui, Vocês vem, vocês vem, eu vou dar dicas, dicas tá fazendo dicas, da barra, mineira, vindo aqui, vocês da barra, não, pera, não, mesmo, não, também, é da barra 15, kits básicos, inicial e diário, você vem no inicial, pega, você pegou, você vai ganhar uma picadinha, aí sim você dá barra minerar, pegar, minerar, assim que você pegar, sei lá, pode ser só umas duas, dá barra loja, sempre tem que sair, vai sair, vem na barra loja, ferramentas, picareta, compra, comprou aqui, o que vocês vão fazer, mandar barra minerar novamente, vai vir na picareta, aí a gente vai ficar querendo, depois que eu sei que esperar bastante, você tem aqui o barra ranking, aqui você vai ganhar, como é que chama, formas, tipo alguém, bruxinho, essas coisas, aqui é para você ver seu ranking e o próximo, além disso, tem o barra e o Zenkai, você dá barra Zenkai e aumenta seu limite, meu limite aqui está de 50 mil, e sempre que eu sei entrar, já chega aqui nesse bar desse, é loja, não é loja, aqui ó, dependencial, você vai clicar aqui, vai dar barra, iniciar, vai vir skills, super forma, vai clicar no mais, uma vez só que você vai ter como, depois vai ficar 4 milhão, depois você faça o seu bilhete, STR e compra, de início, depois que fizer isso, você vem cá no, vai tirando ele aqui, vai, é para estar aqui né, no caso, deixa eu ver se está por aqui, se eu estou indo de lugar, é realmente, acho que eles tiraram o Zenkai daqui, é tiraram, rapaziada, eu acho, olha aqui tem o Zenkai, é para estar por aqui, ah, está aqui ó, vai pegar Marcamadinho, pegou Marcamadinho, vocês vão vir lá, depois de ter minerado, mercado, clica aqui, se você quiser, isso aqui é, ah lá, tem que uma espada, que o pessoal vende, e orbe, esse aqui, não vale a pena, vocês vão vir cá, e vai comprar aqui ó, 300k, sua guia 360, então você sempre indica farmar por aqui tá, essas orbe, farm as orbe por aqui, ó, tem muitas, sempre tem orbe aqui, tá, aí você vem cá e compra, comprou, beleza, vocês vão fazer o que, dá um barra, plot H aqui, vocês vão vir cá, vai dar barra, plot, auto, vocês vão vir pegar uma plot para vocês, e vai começar aqui, vai vir cá, se você quiser, você pode até guardar essas coisas aqui tá, aí vai dividir você, cara, eu acho que eu já até usei, ah não, está aqui, vocês vão vir cá, depois de vocês terem confiado lá, vocês vêm cá, clica, trocar todas as orbes, você vai ganhar um tpzinho, vai vir cá, e distribuir com o que você quiser, mas eu aconselho para a sua forma para o sete, aqui eu vou passar, não posso colocar ali porque eu já gastei, então é isso, rapaziada, tudo bem pronto, falou, se vocês gostarem, se inscrevam aí, tá me junto, não é isso, falou.